Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mayara e hoje eu vim gravar a parte 3 do Respondendo Perguntas. A gente sempre faz esse vídeo aqui no canal, então eu vim fazer a parte 3 pra vocês. Eu deixei um bumerangue lá no Instagram pra vocês mandarem as perguntas e eu vou responder neste vídeo. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aqui embaixo no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo quando sair aqui no canal e segue a gente no Instagram que vai estar passando aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Certo? Vamos lá! Antes de começar a responder as perguntas, eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu tô gravando nesse cenário porque onde eu gravo normalmente, tá batendo muito sol lá, tá muito quente e eu não iria conseguir gravar lá. Por isso que eu estou gravando aqui. E também quero pedir pra vocês não fazerem meme com essa foto, por favor. É porque, sinceramente, esse lugar é o único que dá pra gravar e eu não posso deixar de gravar esse vídeo hoje. Certo? Obrigada pela compreensão. Vamos lá pro vídeo. Eu tô passando aqui pra indicar pra vocês o canal da CN Silva. Vou deixar o print do canal dela passando aqui, como eu sempre faço. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dela, certo? O canal dela aborda os assuntos, tem 10 fatos sobre mim, ela dá dicas de produtos pro cabelo e entre outras coisas, gente. Vou deixar o link do canal dela aqui pra vocês irem lá, dá uma conferida, se inscrevam no canal, assistam os vídeos e se possível, falem que vieram por mim. Um beijo e vamos continuar o vídeo. Primeira pergunta Davi dorme bem à noite? Manda beijos pra mim. Maria Luisa Lima, um beijo. E sim, Davizinho dorme a noite inteira, ele mama e vai dormir, só acorda no outro dia. Graças a Deus, ele não me dá trabalho em nada. E é isso. Próxima pergunta Por que você vai parar de amamentar Davizinho? Gente, eu não vou parar de amamentar ele. Eu amo muito amamentar Davi, eu acho que a amamentação é uma ligação muito forte entre a mãe e o bebê e eu gosto muito de amamentar ele. E eu vou amamentar ele até ele não querer mais mamar. Mas no momento eu tenho que colocar ele pra comer outras coisas. Primeiro pra ele se acostumar e ser uma criança, sabe? Que come tudo. E segundo, como vocês viram no vídeo passado, eu tô um pouco mal. Eu tô me sentindo muito fraca. E é isso. A médica passou uns remédios pra mim, eu tô tomando direitinho. E tem que dar outras coisas pra ele comer. É isso. Te fizeram uma pergunta aqui, que é meio babado. Mayara, você está namorando? Gente, não. Eu acabei de sair de um relacionamento, eu não tô namorando. Eu tô bem sozinha, eu tô curtindo a minha vida, eu tô curtindo o meu filho. E é isso. Não estou namorando. Próxima pergunta. Vai fazer festinha de um ano pra Davi? Se sim, qual o tema? Gente, sim, eu vou fazer a festa de um ano de Davi. Mas o tema, eu ainda tô indecisa. Se eu vou fazer do Mundo Bita ou da Patrulha Clonina. Eu sempre me enrolo quando eu vou falar isso. Mas esses são os dois temas que eu tô, assim, cucada em fazer. Eu acho muito bonito. Mas tá mais pra ser do Mundo Bita. Porque Davizinho ama o Mundo Bita. É isso. Vou fazer festinha pra ele sim. Próxima pergunta. Qual o seu signo? Gente, eu sou de Capricórnio. Eu nasci dia 15 de janeiro de 2005. E tenho 15 anos de idade. Próxima pergunta. Você mora com seus pais? Sim, gente. Eu moro com meu pai, com a minha mãe e com o Davizinho. Próxima pergunta. Sempre teve muito leite que deu pra sustentar seu bebê? Sim, gente. Eu sempre tive muito leite, graças a Deus. Porque Davi, ele mama muito. Davi é um verdadeiro bezerrinho. E eu sempre tive muito leite. E tenho muito leite ainda. Certo? Próxima pergunta. Qual sua cidade? Gente, eu moro na divisa. Meio que na divisa de Parnamirim e Natal. Certo? Como é a alimentação do baby? Gente, eu e minha mãe. Porque, tipo, minha mãe me ajuda em tudo com o Davi. E ela que tá me ajudando agora, que eu tô começando a dar outras comidinhas pra ele. Eu ainda não dei outra coisa além do mingau. Porque a médica falou que o mingau ia sustentar mais ele. Mas, a gente faz assim. Eu dou uma mamadeirinha de mingau de manhã. Aí, passo a tarde toda dando peito a ele. E quando é de noite, eu dou outra mamadeirinha de mingau. E ele dorme. E é assim. Próxima pergunta. Quem cuida do seu filho? Eu. Quem cuida dele, desde que ele nasceu, sou eu. Eu nunca deixei ele com ninguém. Nunca fiquei longe dele. Eu não consigo. Mas é isso. Quem cuida dele sou eu. Próxima pergunta. Como está sendo essa experiência de ser mãe solteira? Gente, está sendo normal. Eu sempre cuidei do Davi. Sempre fui acostumada a cuidar dele sozinha. Então, não está sendo nada difícil, não. Estou conseguindo, gente. Próxima pergunta, gente. Você ganha dinheiro com o YouTube? Não, gente. Eu ainda não ganho dinheiro com o YouTube. A gente ainda está esperando a carta chegar. E é isso. Próxima pergunta, gente. Sua vida mudou muito depois de Davi? Sim, a minha vida mudou completamente para melhor depois dele. Eu fiquei mais responsável. Eu vivo para ele. É isso que eu tenho para falar para vocês. Tudo que eu faço, primeiro eu penso nele. Depois é que eu penso em mim. Próxima pergunta. Está namorando sua amiga que aparece aí? Ficaria com meninas? Gente, óbvio que não. Eduarda, ela é minha melhor amiga. Praticamente é minha irmã. Eu amo ela do fundo do meu coração. E não, gente. Eu não fico com meninas. Próxima pergunta. Próxima e última pergunta. David paga pensão para o Davizinho? Eu acho isso desnecessário para mim. Eu sei que muitas mães acham certo. Eu também acho certo para algumas pessoas. Mas eu não vejo necessidade nisso. É isso. Gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente no Instagram que eu vou deixar passando aqui. E também vai estar na descrição do vídeo. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí